Próximo mesmo Terceira fase Tem um bônus aqui logo no início Que é um bônus bem simples Tá, já passei o bônus Aqui está o DK Tchau Tchau Ate Vem 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 Vida! 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 Eu quase morri antes! Vida! É um encarço suficiente para o outro. Vida! 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 Uma coisa que eu tinha passado o perrengue antes era a mistura de mixagem no geral Porque o som do jogo tava cobrindo muito o som da voz Mas eu acho que agora isso foi solucionado Até o próximo vídeo